E um morador de Paranaguá participou da última corrida de São Silvestre no dia 31 de dezembro. Além de completar a prova, ele também carregou uma bandeira com o nome de Paranaguá. Acompanhe. Seu Mauro ostenta no peito todas as medalhas conquistadas em anos de provas de corrida. Na parede, ele mostra as placas com as numerações e na prateleira os troféus. Há mais de 10 anos, ele optou por uma vida mais leve e saudável e começou a correr atrás dos sonhos, literalmente. E o que motiva são a sabedoria, hábitos saudáveis para prolongar a vida, ter uma vida saudável. Então, leitura, alimentação e corrida, atividade física são coisas que prolongam e melhoram a nossa vida. Em todos esses anos, foram muitas corridas, como a Meia Maratona de Curitiba, o Circuito Sesc, entre tantas outras. Mas tem uma que o seu Mauro tem um carinho especial, a Corrida de São Silvestre. Ao todo, são nove anos correndo pelas ruas de São Paulo no último dia do ano. Correr a São Silvestre, uma das corridas mais tradicionais do Brasil e da América Latina, é o sonho de muitos atletas. Um sonho que o seu Mauro vem realizando há nove anos. Inclusive, na última edição, ele levou uma bandeira com o nome da cidade de Paranaguá. É a melhor sensação, um sonho de todos os corredores. Você treina o ano inteiro e não tem nada melhor do que você fechar o ano com uma corrida que é a melhor da América Latina. São Silvestre, famosa, e você vê mais de 35 mil pessoas participando, uma alegria. E é a melhor coisa para finalizar o ano. Inclusive, nessa última corrida, o senhor participou e levou uma placa com o nome da cidade de Paranaguá. Conta para a gente como foi essa experiência. Pô, muito legal. Durante toda a corrida, o pessoal da torcida fica gritando o nome de Paranaguá, incentivando. Eu acho que foi o nome mais gritado assim por placa. E também, não foi a única. Eu sempre levo o nome de Paranaguá. Inclusive, não sou natural de Paranaguá, mas tenho esse orgulho de participar e levar o nome da cidade. E claro que para aguentar o pique, é preciso de uma boa preparação. A preparação para São Silvestre, geralmente você já está, porque você corre o ano inteiro, você participa de algumas corridas. Já participei da Maratona do Sesc, da Maratona de Curitiba, Meia Maratona de São Paulo, Guarapuava, Toledo e Curitiba, outras cidades. Então você vem se preparando e está preparado o ano inteiro. E em 2025, será a centésima edição da São Silvestre. E claro que o seu Mauro já está se preparando para participar também. Sempre levando no peito o nome da cidade de Paranaguá. Falar em São Silvestre, a mais importante vai ser a centésima em 2025. É contagem regressiva e não tem limite para participar. O que for possível, eu irei participar e se puder levar mais gente em Paranaguá, será bom. Ele falou sobre levar mais pessoas de Paranaguá. Já me candidato então para a próxima, a gente fazer uma caravana sentido São Paulo. E aí